Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e mequitar a primeira leitura que a nossa igreja nos apresenta para o dia que nós celebramos, o dia de São Filipe e também São Tiago, que são apóstolos. Amados irmãos e irmãs, por esse motivo, vamos ver se nós estamos celebrando um dia especial. O Evangelho acaba tanto sendo alterado para aquilo que seria o padrão do dia, como também a primeira leitura, tá certo? A primeira leitura de hoje, por exemplo, vai ser lá de 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 8. E nos diz assim, Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. E que apareceu a Cefas e depois aos doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção nesta leitura em dois pontos. O primeiro ponto é quando aparece lá no versículo 2, né? Por ele sois salvos, se os estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. Paulo, ao escrever a Carta aos Coríntios, ele está alertando aquela comunidade cristã de que eles precisam guardar o Evangelho da mesma forma como ele pregou. Do contrário, eles abraçaram a fé em vão. Quando é que nós acabamos não guardando o Evangelho do modo coerente? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Em primeiro lugar, a palavra Evangelho, em grego, ela quer dizer boa nova, boa notícia. E a gente pode lembrar um pouquinho daquela dinâmica do telefone sem fio, né? Onde ficam as pessoas em uma fila e uma vai recontando para a outra e vai recontando e vai recontando. E nesse processo, pela pressa, pelos barulhos externos, muitas e muitas vezes alguém acaba contando de um modo um pouco diferente a outra pessoa. E aí acontece que a primeira pessoa escutou uma notícia e a última pessoa recebe de uma forma completamente deturpada. De toda forma incoerente. E Paulo, para que o povo entenda o que é o Evangelho coerente, ele começa a descrever o que foi o Evangelho que ele pregou. E ele, de outras maneiras, acaba relatando a pessoa de Jesus Cristo. Em resumo, Paulo está dizendo que o Evangelho verdadeiro que devemos pregar é o Cristo. Como dói, às vezes, perceber que existem em altares, sejam leigos, sejam sacerdotes, que acabam evangelizando não mais sobre a pessoa de Cristo, mas sobre a vida pessoal, sobre a sua própria fé, ou, às vezes, colocando Jesus em segundo plano e colocando política em primeiro lugar, colocando visões pessoais, ideologias, colocando, às vezes, até mesmo a vida de um santo, de uma santa em primeiro lugar e Cristo sendo escondido. Amados irmãos e irmãs, a verdadeira pregação, ela consiste em colocar Jesus em primeiro lugar. Em anunciar Cristo e Cristo somente. Ele precisa ser o foco do nosso anúncio. Quando nós vamos fazer uma ação missionária, de visitar casas, o foco não deve ser outra coisa, a não ser anunciar a pessoa de Cristo. E aí, para você perceber o quanto é que isso é forte, Paulo usa uma expressão muito interessante no versículo 8, que, no decorrer da exegese bíblica, já teve várias e várias interpretações, mas eu vou trazer uma muito coerente, que eu já estudei sobre isso. No versículo 8, Paulo diz assim, Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Para a gente, hoje, um abortivo seria uma pessoa que pratica aborto. A gente ia dizer assim, gente, Paulo está matando o filho dele, quem era o filho de Paulo? A gente sabe que Paulo não se casou, então como é que funciona? Calma. Naquele tempo, quem realizava aborto não apenas morria você mesmo, mas a sua mãe. Então, o aborto, morria o filho e morria a mãe. Paulo usa essa expressão para dizer que ele estava perseguindo antes a igreja, e, portanto, matando a mãe igreja, e também, por conseguinte, matando seus filhos. Então, Paulo estava realizando um aborto, ao perseguir a igreja, a mãe e os seus filhos, que eram as pessoas que Paulo matava, apedrejava, perseguia, e por aí vai. E a gente pode refletir um pouco sobre isso. Nós deturpamos o Evangelho quando nós somos como Paulo. Nós acabamos querendo matar a mãe igreja e matando seus filhos. Que nós possamos, à luz dessa primeira leitura, refletir um pouco sobre a nossa postura cristã. Eu te aguardo, daqui a pouquinho aqui, para o estudo também do Evangelho, desta quarta-feira. Até lá!